Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão FAB. Para começar o Conexão do mês de março, vamos mostrar um feito inédito que aconteceu nos céus do Rio de Janeiro. O novo cargueiro da FAB, o KC-390, que está em fase de testes, fez os primeiros ensaios para reabastecimento em voo com caças F-5 da FAB. Confira a matéria. No mês de fevereiro, uma parte do passado e do futuro da aviação brasileira se encontraram no mesmo local. O hangar do Zeppelin foi testemunha de uma operação inédita no país. A gente vai voar numa condição nunca antes voada para essas aeronaves. Nos céus do Rio de Janeiro, pela primeira vez, o futuro cargueiro da Força Aérea Brasileira, o KC-390, realizou contato para reabastecimento em voo com caças F-5. Embora a efetiva transferência de combustível não tenha acontecido, todos os outros procedimentos foram testados. Todos eles com sucesso. Esse equipamento aqui é o Wing Air Refueling Pod. Ele é responsável pelo funcionamento da mangueira de reabastecimento do KC-390 e é o grande protagonista desse ensaio. Nessa fase da campanha, a gente está buscando avaliar o sistema do POD e o controle do sistema da mangueira e da cesta de forma a garantir que ela forneça uma condição estável para a aeronave que recebe o combustível. O tanque tem a função de prover essa estabilidade para dar tranquilidade ao piloto da aeronave recebedora que ele pode fazer a conexão e a transferência sem absolutamente nenhum problema. O KC-390 tem algumas diferenças em relação ao atual reabastecedor utilizado pela FAB, o KC-130, como o tipo de motor e a tecnologia de pilotagem fly-by-wire que facilitam e tornam mais eficiente essa manobra. O KC-390 traz algumas diferenças em relação ao Hércules no tocante à motorização, que é um avião a reação, movido a turbofan. O Hércules é um avião a hélice. Ele trabalha numa faixa de velocidade para reabastecimento numa faixa bem maior do que o Hércules e em altitude também. O cronograma de testes do KC-390 segue até o ano que vem com dois protótipos realizando ensaios em paralelo. Em alguns deles, equipes da Força Aérea Brasileira estão diretamente envolvidas. Nesse ano de 2017 foram planejadas três operações distintas. Tem a Operação Caxiri, que é essa que a gente está dando um apoio governamental aos ensaios da Embraer na parte de reabastecimento em voo. Tem a Operação Guarani, que a FAB, a Força Aérea, a Marinha e o Exército Brasileiro estão fornecendo apoio para os ensaios de lançamento de carga, para o ensaio de lançamento de pessoal. E temos também uma terceira operação planejada, que é a Operação Atiaia, que ela visa checar todos os equipamentos de autoproteção da aeronave. Quer ingressar na AFE e se tornar um oficial da Força Aérea Brasileira? A partir do dia 21 de março, estão abertas as inscrições para a Academia da Força Aérea para o ano de 2018. Para se inscrever, acesse o site ingresso.afepcar.air.mil.br. A taxa é de R$ 70,00 e as inscrições vão até o dia 10 de abril. Ao todo, são 86 vagas para oficiais aviadores, intendentes e de infantaria. Vale lembrar que, para participar do processo seletivo, o candidato deve ser voluntário. Para as mulheres, estão abertas as inscrições apenas para os cursos de aviação e intendência, sendo de infantaria exclusivo para os candidatos do sexo masculino. É preciso ficar atento também que os candidatos não podem ter menos de 17 e nem mais de 23 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2018. Só relembrando, mais informações e inscrições no site ingresso.afepcar.air.mil.br. Na primeira semana de abril, será realizada no Rio de Janeiro a maior feira de segurança e defesa da América Latina. O evento deve reunir cerca de 600 expositores e mais de 37 mil profissionais do segmento. A organização da feira espera receber 195 delegações de 85 países. Veja na reportagem o que a FAB vai apresentar na LAAD. O KC-390, o maior avião desenvolvido no Brasil, a nova aeronave de combate e o Gripen-NG e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, serão os grandes destaques da Força Aérea Brasileira na maior feira de segurança e defesa da América Latina. É o futuro da Força Aérea de qualquer país do mundo. Então, isso já foi identificado há algum tempo e nós precisamos, de uma forma bastante progressiva, investir em meios satelitais, em meios espaciais que nos vão proporcionar ferramentas para a Força Aérea do futuro. Nesta edição da feira, a Força Aérea Brasileira também apresenta produtos, serviços e novas tecnologias desenvolvidas pelos institutos do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, aqui em São José dos Campos. O motor a álcool, capaz de retirar do chão um caminhão de cerca de 7,5 toneladas, é desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, em parceria com a Agência Espacial Alemã. O projeto vai permitir que o Brasil domine a tecnologia de propulsão líquida para veículos espaciais. Capacitando equipe técnica, de engenheiros técnicos, para dominar essa tecnologia, de tal forma que possam calcular e projetar seus componentes e o motor inteiro, capacitar a indústria nacional para fabricar esses diversos componentes projetados e, depois dessa fabricação, ensaiar esses componentes nas instalações projetadas e construídas no Brasil. Os resultados já alcançados pelo Instituto de Estudos Avançados nas pesquisas de propulsão hipersônica também serão apresentados na LAAD. O voo, cinco vezes mais rápido que a velocidade do som, pode atingir 12 mil quilômetros por hora. No horizonte de 10 anos, nós esperamos que o Brasil consiga avançar o nível de maturidade dessa tecnologia. Então, queremos hoje sair do nível laboratorial e dar o grande salto que é para o nível de qualificação em voo dessas tecnologias. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica vai apresentar o nano-satélite totalmente desenvolvido no Brasil. Com apenas 7 quilos, o satélite tem capacidade de fazer o mesmo que um equipamento de até 200 toneladas. O primeiro lançamento está previsto para abril, a partir dos Estados Unidos. Esse satélite foi financiado e promovido pela Agência Espacial Brasileira com a finalidade de criar uma série de competências nas universidades brasileiras que têm cursos de engenharia espacial. Bom, o Conexão chega ao fim. Queria agradecer a todos que têm assistido e comentado o nosso programa. Continue mandando críticas, sugestões e comentários para o e-mail fabtv.fab.mil.br Para homenagear todos os especialistas da FAB que comemoram sua data no dia 25 de março, segue uma pequena homenagem. A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até mais! Com os pilotos, guias e seremos um conjunto de todos eficaz. Por mais forte o inimigo, não vemos que possamos temê-lo jamais. Disciplina, amor e coragem é o lema do nosso sucesso, da bandeira da pátria e imagem. Nos aponta a ordem e o progresso, especialista, avante ao ar, para a frente com o cargo varonil. Mágica, a tua obra se vai sobre o céu deste grande Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí